Partindo para a situação agora da polícia, polícia civil que prendeu na madrugada desta sexta-feira na cidade de São Pedro, na região de Piracicaba, mais dois suspeitos de participarem do mega assalto em Araçatuba. A ação contou com o envolvimento de pessoas da região de Campinas. Os detalhes com Enzo Inhane. Bom dia, Enzo. Olá, Lilian de Souza e André Berenguel. No final, a polícia civil prendeu na madrugada desta sexta-feira na cidade de São Pedro, mais dois suspeitos de participarem do mega assalto em Araçatuba, à noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Segundo a polícia, os homens estavam em um sítio e um deles apresentou o documento falso. A polícia descobriu que se tratava de um foragido por homicídio. Com a dupla, a polícia prendeu roupas táticas, coletes balísticos, lanternas, binóculos, máquina para contar dinheiro, munições, carros, além de cerca de 3 mil reais. Os suspeitos foram levados para a sede do Departamento de Investigação Criminal, em São Paulo, e serão transferidos para o Centro de Detenção Provisória. Eles foram detidos durante uma operação policial que tinha como objetivo combater o tráfico de drogas. Com essas duas novas prisões, chega a sete o total de presos. Um jovem em Campinas, dois suspeitos seguem internados na Santa Casa de Pracicaba, sob escolta, e um casal também foi preso em Araçatuba. Além disso, um homem encontrado morto em um terreno, em Sumaré, também investigado como um possível integrante da quadrilha. A ação da quadrilha resultou na morte de dois moradores em Araçatuba e também de um assaltante. André, Lilian. Obrigado, Enzo, pelas informações.